E aí pessoal, tudo jóia, tudo bem? Fui marcado pelo pessoal do Marcos Delacqua, por essa nova brincadeira do YouTube, iniciado pelo Giltoniolo, o pessoal todo já deve estar sabendo, a respeito dos três itens que eu mais gosto de levar para o mato, não exatamente que eles tenham que ser úteis, mas do que a gente mais gosta por algum motivo especial nosso, então eu particularmente, dentro desses três itens aí, eu gosto de levar muito esse chapéu aqui, porque ele protege, não só a cabeça, mas protege o pescoço também, tem essa parte aqui, ele protege muito o pescoço, então aqui, quanto mais próximo a gente está da linha do Equador, tende a ficar mais quente, o sol é mais intenso, então assim, nós aqui, nós estamos mais próximos do Equador, e o o sol castiga bastante, então, principalmente essa parte que a gente anda muito olhando para baixo e tudo mais, isso aqui protege bastante para a gente, fora que eu gosto desse modelo de chapéu, com essa proteção aqui, protege de mosquito ficar enchendo a porra do saco aqui no pescoço, protege bastante, protege também de algum inseto cair aqui, às vezes a gente está mexendo em alguma coisa, e volta e meia acontece de um inseto bater aqui, nessa área aqui, o pescoço cair em formiga, principalmente, é muita formiga nessa área aqui da gente, acaba entrando na camisa, e já com isso aqui não, protege bastante, né, então, fora que ele tem outras utilidades aí, inclusive o Marco Delacqua já citou um pouco a respeito do chapéu, né, mas eu falo que ele é um item que eu gosto, né, o outro item, é, não é bem o facão, mas sim o kit aqui completo, né, vou deixar aqui para vocês verem, que é, esse meu kit que eu fiz junto com o facão e bainha, né, que o pessoal que acompanha aí o YouTube, o blog, viu todos os processos aí que eu fiz para poder terminar essa bainha, então, eu gosto muito dessa bainha, né, por ser um item que foi eu mesmo que fiz, né, o testado aqui com o cabo protegido aqui, mais macio, né, para pegar, pega boa, é, fiz algumas outras alterações, isso aqui folgou um pouco, né, então eu tive que colocar uma, uma borrachinha aqui para prender, a faca aqui, né, que ela folgou um pouquinho, né, então algumas situações que eu estava andando, ela acabava soltando, porque folgou, bem, é, eu fiz essa amarra também aqui, porque incomodava muito, às vezes, quando eu me agachava, então ela ficava batendo no chão, né, isso me incomodava bastante, então eu fiz essa amarra aqui, né, no final do facão, da bainha, né, então eu pego, eu amarro ela aqui na parte da perna, fica bem mais prático para andar, caminhar e se agachar, em volta e mente tem que estar se agachando, então, isso foi bem mais prático, então esse, se dá para ver direito, esse aqui é o meu item favorito, né, meu segundo item favorito, terceiro item favorito, para quem já conhece, sabe que eu gosto de machadinha, né, então essa minha machadinha já me acompanha há um bom tempo, né, não é uma machadinha personalizada, não, é uma fabricação da Fasmatil, né, de Fasmatil, de que se passagem, foi o primeiro item que eu comprei da Fasmatil, que é bom, né, porque o testado dela parece uma folha de papel, né, mas esse aqui realmente é um testado muito bom, é uma machadinha muito boa, né, de fácil, pega-fio muito fácil, né, e é resistente, né, a única coisa que eu não gostei foi que esse material aqui, que é a proteção, né, essa tinta, né, protetora, ela sai com muita facilidade, mas a compensação, ela é muito, ela é muito boa de pegar, né, esse cabo recurvo aqui, eu não sei como chama isso, pra mim eu chamo de cabo recurvo, é muito prático de, de, de manusear, né, então eu gosto bastante desse, dessa machadinha aqui, eu uso quase toda vez que eu vou pro mato, eu levo ela, assim, porque volta e meia eu preciso de um trabalho mais bruto, né, aí eu acabo levando, e ela não é tão pesada, dá pra levar tranquila, bem levezinha, né, por causa do material ser um material plástico aqui, então isso reduz bastante o, 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 é, o peso dela, né, então eu particularmente, eu gosto muito dessa machadinha, já usei, inclusive aqui no terreno do meu amigo, onde eu tô hoje, é, inclusive quando o pessoal quer ir pro mato comigo e acha legal isso, viver e tudo mais, mas eu, antes de levar ele pro mato, eu faço um treinozinho aqui, treinozinho aqui com ele, né, que é pra exatamente não ter nenhuma surpresa, pra saber até se a pessoa vai realmente querer enfrentar as dificuldades do mato, né, então eu, normalmente eu levo, trago pra cá, faço treinamento e tudo mais, inclusive, quem sabe um dia aí eu posto um vídeo aí, né, de um amigo meu que eu fiz um treino com ele aqui, mas eu, geralmente eu venho pra cá, quando eu quero fazer algum teste, alguma coisa, né, e daqui é o, é, o treinamento que a gente faz pra, pra ir pra outro lugar, tudo bem, esses são os três itens aí, né, é, gostaria de agradecer ao Marco Delacqua por, Delacqua por ter se lembrado de mim, nessa postagem aí, né, dos três itens, os três itens aqui, são esses, ó, machadinha, ah, eu, ressaltar essa capa aqui, ó, da machadinha que eu fiz também, é uma capa bem robusta, olha só, a quantidade de couro que eu levei aqui pra fazer só essa parte daqui de trás, depois eu descobri um jeito melhor de fazer essa capa, mas eu fiz desse jeito aqui, ficou bem resistente, né, eu tinha muito medo que a capa soltasse e, de repente, isso aqui viesse a cair no meu, no meu calcanhar, né, que eu uso ela mais atrás, mas fiquei bem, gostei bastante, então, aqui não era, a minha ideia não era ser prático, a minha ideia era segurança mesmo, né, machadinha no pé de um, calcanhar de um, ainda mais que essa ponta dela aqui, ó, bem afiada, então é bem complicado, mas eu uso elas, esses são os meus itens aqui, eu uso eles basicamente acoplados aqui no meu cinto NA, que é mais resistente e é fácil de tirar, por isso que eu prefiro o cinto NA, porque é bem fácil de tirar, só dá uma abertura aqui, então esses são os meus itens, né, meu facãozinho, meu kit aqui com facão, faca, pederneira, minha machadinha e isso aqui, então é uma olhada que eu, é assim, já conversei com ele pra passar adiante aí essa corrente, né, é o nosso amigo Diego aí do canal Pesca Evolution, mas e aí Diego, o que que você, quais são os seus itens prediletos aí pra você ir pro mato, você gosta de usar, né, seus favoritos, ok, até mais então. E aí E aí E aí E aí